F*** Carregar a p***, carregar a p*** Ah, mal tu... Ah, o que eu faço? Bom bom Isso F***, f*** de um soco, vôo Oh, mano, a p*** dos crocs, meu F***-se Larguei o chouriço, caralho Croc and Ball torture F***-se Atrei a... Mal o menos atrei a atenção dos gays Isso significa matar-nos enquanto morre Tchau, Neo É a minha vida, mano Não os crocs Vist? É de dois É bem amado, dois Eu gosto de matar-me É... É merda aqui, é Só de... Olhe ao morro, francês Mano, onde é que te foste a matar, mano? Olha, tá muito bem ali por acaso Ai, que apontada dói-me Estou mais cheia Pronto, já vai É, o barco agora tá bem F***-se É o p*** de imaginações Olha, cuidado bem baixo de ti F***-se P*** de... P*** de parkour Olha Globo Tens de uma vilanha 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 Vai waves, caralho Dá outros! Dá outro É o p*** waves este Vem o gás, caralho Vem o gás Vem o gás Vem nos curar, meu Go, 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 go Tens de uma warfair F***-se Jesus O que é isso? Olha o anel! É o gajo, caralho! Vais perder o shield, mê! Não dá, eu tenho que... Ok, eu me seguiste de curar também, também, também. Bora, anel! Calma aí, diga! Olha, cuidado que não tens um muro atrás de ti, jo! Eu sei, eu sei, eu sei! Já vi! Não tenho um goacear à minha frente! Onde é que é isso? Fá, toma um aí! Deixa, 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 deixa! Está bem, calma! Se me desce, o K.O.S. já não existe! Ah, eu estou aqui atrás da caixa, né? Cuidado! O K.O.S! O K.O.S! Vem cá, K.O.S! F***! Já matei o K.O.S! Guarda, guarda! Aaaaah! Não consegui! Oh, mano, me acordei-te! Ai, eu jogo! Nice! Ah, s**t! Vem outra vez a guarda! Como é que está? Sabes? Está aqui a nossa frente! Está ali a... Olha, vou dar ribaive, vou dar ribaive! Isso, isso, isso! Oh, mano, é sério, meu! F***! É sério! O K.O.S! O K.O.S! Matou eu! Mantei, mano! A minha arma é muito linda! Eu peio na terceira pessoa, só para mim! Não é que eu caí de desprez! Vamos, vamos apenhar aqui! Não! Não! Este jogo é tudo minha imunicção! Por favor, ele tá aqui a main one! Só está que ele tá bem nitadinho! Flip em um do T! Ei mano! Que trí-te de E-Lightral isso não? Seu pariu mano! Nossa! Carta! Carta é imunção de toda! Carta! Posso beats? Eh! Tchau! Tchau!